Produtores rurais aqui do Distrito Federal e do entorno têm utilizado fertilizante orgânico vindo do lodo de esgoto. Ficou curioso? Pois é, esse material, depois de tratado, contém muitos nutrientes para o solo e a Caesb disponibiliza de graça a agricultores cadastrados. Tomates industriais de qualidade. Milho doce e milho pamonha fresquinhos. A produção é de toneladas a cada safra. Aqui na fazenda Buenos Aires, em Lusiânia, que fica a cerca de 60 quilômetros do centro de Brasília, a família da Joisman, juntamente com o sócio, eles produzem principalmente tomate, soja, milho e feijão e trabalham com o confinamento de gado. Na agricultura, eles têm utilizado um fertilizante orgânico cheio de nutrientes e que vem de uma matéria-prima, digamos, um pouco curiosa, né, Joisman? É isso mesmo. Aqui na fazenda, nós utilizamos o lodo de esgoto, que é um resíduo proveniente do tratamento dos esgotos residenciais de Brasília. E realmente, esse fertilizante, né, esse resíduo que se transforma em fertilizante, ele faz a diferença, ele tem bastante nutriente? Sim, aqui nós já vamos para o terceiro ano e a gente vem notando a cada ano uma grande diferença, porque além do fornecimento de matéria orgânica, que é o principal motivo da gente estar utilizando esse resíduo, é o fornecimento de outros nutrientes que ele é rico, como o nitrogênio e o fósforo, que também tem cálcio, tem magnésio e os micronutrientes. Joisman é engenheira agrônoma, doutora em fertilidade do solo. Estudou a fundo sobre esse tipo de fertilizante a partir do resíduo. Tanto no mestrado como no doutorado, eu trabalhei com o lodo de esgoto e também de um subproduto do lodo, que é o biochar, que é um carvão do lodo, que ele é feito pela queima através da pirólise, que a gente transforma o lodo de esgoto num novo fertilizante totalmente rico para a agricultura. Quando esse material chega aqui na sua fazenda, o que vocês fazem? Utilizam ele assim, como chega ou não? Nós utilizamos de duas formas. Nas lavouras onde vai soja e milho-grão e sorgo, que é geralmente no sequeiro, nós utilizamos ele em natura. Também utilizamos ele em área de abertura. Se a gente vai abrir uma área, nós estamos utilizando ele em natura. E da outra forma que nós utilizamos é estar misturando ele com o resíduo do confinamento. Aproveitamos então esse resíduo da própria fazenda, fazendo a agricultura circular, com cama de frango aqui da região. E a gente faz a compostagem, que é transformar o lodo em um novo produto, que é um novo fertilizante. E além dessa mistura com essas fontes orgânicas, nós misturamos com pó de rocha, gesso e também, às vezes, um fertilizante mineral, transformando ele num organo mineral muito mais rico. E aí a gente consegue aplicar em hortaliças, como o milho doce e o tomate. Da propriedade da família da Joisman, em Goiás, seguimos até uma das estações da Caesb, onde chega o lodo no Distrito Federal. Vamos ver como o material orgânico é preparado. Aqui na estação de tratamento de esgoto em Samambaia, o lodo chega parcialmente desidratado. Fica secando até a umidade ficar entre 30% e 40%. E a partir daí, ele é transformado em fertilizante para o solo. A Ana Maria, que está ao meu lado, ela é superintendente de operação e tratamento de esgoto aqui da Caesb. E vai explicar como é feito todo o processo, Ana Maria. Então, a Caesb, ela opera 16 estações de tratamento de esgotos. E o processo de geração de lodo, ele é inerente ao processo de tratamento de esgotos. Então, o lodo produzido em todas essas unidades, ele é transportado aqui para a unidade de gerenciamento de lodo. Então, o gerenciamento, ele é feito de forma centralizada. O lodo, ele chega aqui das unidades de tratamento com a umidade em torno de 80%. Aqui, ele passa por um processo de secagem. Secagem, revolvimento. E ele chega a umidade entre 30% e 40%, como foi dito. A partir do momento que ele está seco, que ele já foi processado, esse lodo é empilhado. E a companhia, a gente começa a monitorar a qualidade do lodo. Só a partir do momento que esse monitoramento consegue determinar que o lodo está classificado como classe A. Ou seja, que ele está seguro para ser disposto para o agricultor. A partir daí, ele é doado, somente nesse momento. E realmente é um material rico em nutrientes para o solo? O Distrito Federal, o sistema de tratamento de esgoto do Distrito Federal, ele é característico porque a gente trata o esgoto a nível terciário. Então, o que significa isso? Que a gente tem que remover o fósforo de nitrogênio da fase líquida e esse processo acaba incorporando os nutrientes à fase sólida. Por isso, o lodo, ele é muito rico em fósforo e em matéria orgânica, que acaba se tornando muito atrativo para os agricultores. Ao todo, são 25 baias como esta que abrigam todo o material para a secagem no período entre julho e setembro. Este ano, a estiagem se estendeu um pouco mais, então foi produzido mais biosólido. Esse é o nome que se dá quando o lodo seca. Depois de passar pela secagem, que faz com que os patógenos, que são os organismos que causam doenças, sejam eliminados, o lodo vira uma espécie de areia, que é empilhada até o monitoramento e a caracterização. Por dia, são produzidas 400 toneladas desse lodo, que melhora a qualidade do solo, fornecendo matéria orgânica. Melhora também a capacidade de retenção de água e a resistência das plantas. O material que sai da caesve pode ser usado no cultivo de grãos e frutas, menos em hortaliças. O lodo, então, deixa de ser resíduo para se tornar um produto benéfico ao campo e ao meio ambiente. A vantagem dessa destinação agrícola do lodo é que a gente pegou um resíduo, transformou em um produto que é rico em nutrientes e bem aceito pelos agricultores. Então, a gente fecha o ciclo, que é a produção de um material que antes era visto como resíduo, passa a ser um produto que vai condicionar o solo e melhorar as características do solo, reaproveitando os nutrientes que poderiam ser desperdiçados, se não utilizados assim. Voltando para a fazenda Buenos Aires, em Lusiânia, a Joisman, que a cada ano recebe cerca de 2 mil toneladas do fertilizante, está bem satisfeita. Vem fazendo total diferença, porque além do fornecimento de nutrientes, a gente vê uma melhora na fertilidade do solo. E com isso a gente vem reduzindo custos, principalmente na redução da dose do fertilizante mineral. E para o produtor é fundamental, principalmente nesse ano, onde o preço da soja não está tão agradável. Para receber o lodo, o produtor precisa fazer um cadastro junto à Caesb. Ele tem que procurar a Emater da sua região. A Emater faz um cadastro prévio e manda para a Caesb. E a partir daí a companhia tem uma série de procedimentos internos, que vai desde a visita, análise do tipo de cultura, até fazer o projeto final. E a partir do projeto final, do projeto agronômico final, ele pode retirar o lodo na companhia. Agora esse ano não vai ter mais disponibilização? Esse ano não, porque esse ano a gente já terminou o processo, o lodo que já estava classificado, ele já foi doado. E nós terminamos o processo de secagem do lote do lodo úmido e a gente começou, iniciou a fase de classificação. Então só a partir do momento que o lodo foi enquadrado realmente como classe A, é que esse novo lote vai ser doado para os agricultores. Muito interessante saber que o lodo do esgoto, ele pode fornecer muitos nutrientes para o solo e se tornar um ótimo fertilizante.